Sabe aquela puxada de tapete que a vida te dá e você fica bem sem chão? Então, há dois anos eu passei um processo desse e comecei a me perguntar será que eu estou madura o suficiente para absorver todo esse conteúdo? E comecei uma busca de autoconhecimento. Fui através da meditação, que é uma ferramenta muito legal, e busquei também a terapia multidimensional, que conheci através da Andrea, e fiz uma mesa radiônica com ela. Lá eu desbloqueei alguns pontos da minha vida, como relacionamentos familiares e a própria aceitação e acolhimento de uma doença que eu tinha autoimune. A partir desse momento de trocas de ideias com a Andrea, ela é muito clara e pertinente nas colocações dela, me abriu uma luz na cabeça e eu comecei a ter um entendimento maior de tudo isso. Então, houve um desbloqueio dessas duas partes da minha vida. Tanto a parte emocional de familiar, quanto dessa parte dessa doença que, para mim, não me pertencia. Recomendo a mesa radiônica. A Andrea é uma pessoa maravilhosa, espiritualizada, que usa de muitas ferramentas para nos ajudar. E estou muito feliz com tudo isso.